Muito bom dia! Tá olhando aqui ó É o terreno do circo Que já foi embora E já tô montando o parque de diversões Ó lá Vai ter parque de diversões Eu tava filmando pra mostrar que não tinha circo E nem reparei que tinha um parque de diversões montando Gente, ontem me mandaram uma mensagem Vou ter que atualizar a pessoa Que caros O circo ainda tá aí? Eu falei, tá! Isso até anteontem, né? Ah, mas eu gosto mais do parque de diversões Olha só que incrível, né? Muito bom, gente! Terça-feira Seis horas, onze minutos Dezenove de outubro Quantos graus tá ali? Dezoito e meio? Dezoito graus e meio, gente Aqui na Praia Grande Mais um dia de muita chuva Hoje tá um pouquinho mais forte ainda, hein? Olha, se Praia Grande Dependesse da chuva pra plantação Ou pra represa O Brasil tava bem Os últimos dois meses Bom, depois que começou a primavera, né? Tá com muita chuva Foram poucos dias mesmo de sol Maravilhoso Mas, como eu sempre tenho dito Temos que agradecer Porque tem aí o pessoal Que nos acompanha Do interior De Minas E outros lugares Mandando mensagem Pedindo chuva Porque a seca tá muito grande Muito calor Então temos que agradecer Porque quem manda é Deus, né? Muito bom Aí perdemos um trechinho ali Mas estamos aqui no Guilhermina Ainda E Bom, segundo a previsão Ontem, durante o dia A previsão mudou duas vezes Que não teria nem um dia de sol Agora já apareceu mais um dia E à noite Apareceu mais um dia de sol Na previsão Bom Como eu sempre tenho falado Eu não gostaria de trabalhar com Meteorologia Porque O pessoal que não consegue acertar São eles Parece que é jogo Da Mega Sena É impressionante Se alguém trabalha com isso Entre em contato comigo Por favor Se você conhece alguém Pra tentar me explicar O que acontece Bom, a gente brinca Mas é isso A previsão está aqui Mas O pessoal gosta bastante Dia de chuva Então eu acho muito bonito Mas não dá pra curtir muito E aí a praia fica deserta Como vocês podem ver Agora Olha só Que coisa linda E há quem goste disso Porque Ah, porque os animais Do mar São preservados Sem o homem Recebe todo tipo de mensagem Assim Certo? Então é isso Guia turística da Praia Grande Vídeo nosso de cada dia Aqui mantendo vocês atualizados Como é que está o dia Vamos ver como é que vai ser O resto do dia Valeu